E aí galera, beleza? Tio Rudy na área e bem-vindos a mais um Gameplay de Nintendo Switch. Dessa vez aí, no demo desse jogo, Capitão Toad Threcery Tracker. Ele saiu pro Wii U originalmente, mas eu não tive a oportunidade de comprar ele e jogar e tal. Aí agora teve a demo, baixei e decidi jogar pra ver como é que é. Ele é um... Ah, vai parar no boss, eu acho. Ele é um quebra-cabeça, cara. Eu acho que é um aventura quebra-cabeça, um troço assim. Eu vi a gameplay, achei ele interessante, mas não tanto a ponto de ficar na hype de querer jogar. Como sempre, como no vídeo anterior que eu falei, provavelmente quem gosta muito de tipo de jogo assim é minha esposa, mas minha esposa é louca. Ah, dá pra... Ah, meu patrocinador. O que que eu sempre falo? Foi eu... Começar um vídeo patrocinador aí. Vai pegar qualquer coisa? Ah, não. O gráfico é bonito, cara. O gráfico jogou bonitinho. Vou pegar uma dívida aqui. Vou pegar uma dívida aqui. Pra que que é isso? Ah... Ah... O zero é pra lá eu volto. Ah, eu só sei. Isso aqui é uma passagem. Certeza. Tem um negócio ali... Não parece que tem um negócio invisível aí embaixo. Ah, sabia. Eu passei, eu vi tipo um predador ali. O que é isso? Vamos mexer aqui, o que acontece? Ah, tá. Sério? Vocês só me deram isso? Aquele negócio lá em cima azul eu faço... Ah... Se eu ficar perto dela eu durmo? Maneiro se eu ficar perto daquele... Mas enfim... Cara, aquilo ali embaixo é uma passagem, eu tenho certeza. Mas vambora. Uma paredezinha, tem um bicho em cima e tudo. Mas apesar que não, olha. Ah, não. Tem que olhar. Grab the gold bulls roll. Eu não peguei. Então tinha mais coisa ali sim. Mas enfim, minha esposa é que se amarra nesse tipo de jogo assim. Mas tem tanto jogo... Eu comprei uns dois jogos assim por causa dela. Ela nem joga, então... Aquele negócio é azul ali eu não sei não. Eu acho que é pro segundo controle. Segundo controle você pode fazer... Umas graças. Acho que é pra bater inimiga e tal. Mas eu acho que é só com o segundo controle mesmo. Ah, tá até aliás. É isso mesmo. Isso aqui é pra virar, isso eu sei. Pra virar a cara pra saber pra onde eu vou. É chato, você tinha que tirar esse troço daí pra ficar atrapalhando. Olha, ZR. Entendi. Cara... Começou a me estressar aquilo ali ó. Aperto, ZR. Eu aperto, não acontece nada. Será que vai ser... Não, não vai ser obrigado. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Eu uso o... Como é que se fala? Eu vou de movimento. Assim ó. Qual que é pra paralisar inimigo? Ah, qual é? Esse burro. Pra paralisar inimigo? Hummm. Segura o filho da puta. Se eu cair daqui eu vou ou não, né? Tem aqui ó. Ahá. Puxa, essa porra. Bicho fresco. Tá, é assim ó. É que ele é o... Não. É o... Como é que é o nome do negócio? É o... Giroscópio. Tava precisando criar o segundo player. Ah, deve ser tipo o segundo player, né? É o giroscópio. Cara, fica na tua aí. Não me enchei não, não me enchei não. Agora você pode vir. Segura. Ai meu Deus, peraí cara. Peraí, 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 peraí. Tudo bem mole, mano. Ah, tá. Tá. Tem alguma coisa que mexer não. Ah, tá na escala de aqui. É, eu já vi. Precisa me mostrar não. Ahn... 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 Não... Hum... Estranho... Então eu não tenho... Ué! Então... Ah, pronto. Ahn... C... E... Fica na sua aí. Não... Peraí, peraí. Descer Agora o sul Fazer aquele ali embaixo Olha lá Tem um buraco ali Olha o Prud já entra naquele buraco Tem um buraco ali, espera aí O bagulho pessoal Olha, não tem para entrar aqui Será que é isso? Aí eu vou fazer isso Um nerdão hein, Rudes Nem tão difícil foi ser assim Ah não, tá certo Entendi agora, porque na outra não vi Esse buraco e agora eu vi Cai disso aqui Tava mexendo todos eles ao mesmo tempo Tinha que deixar tipo gotar agora Olha de boa Foi tipo um recebinha Peguei a estrela e peguei os três diamantes né Devotar todos os inimigos Não! Não, não, não Que... Voltar para a minha fase nada Não! Deu! Deu! Sai! Não! Com certeza Vamos ver isso aí agora The King of Pyro Puff Pyro Puff alguma coisa The King of Pyro Puff Peek É um bote Eu estou de boa maneira hein cara É um bote O que? Agora fica bonitinho cara É um mega dragão fofinho É um mega dragão fofinho Tá, ficar atrás do negócio me protege dos bagulhos Pera aí pô, não anda não A música moladona Se corte, se corte, se corte todo Essa fumaça provavelmente se pegar você te mata Provavelmente é a mesma coisa, né? Ele estica a cabeça, filho da puta Filha da mãe, ele vai se esticando todo dia Oh, ah tá Peraí Uuuuh Peraí, 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 sobe, 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 sobe Corre, Toad, corre, Toad Toad Tomara que ele não tenha uma de caída aqui Que esse cara aqui vai ser chatão Ué Ah, eu tava distraído tentando mirar na dele, cara Deu um olhinho Eu fiquei pequeno, é a impressão minha Acho que eu fiquei pequeno, eu fiquei Tava distraído, cara Tava tentando ver se quando eu faço aqui nele acontece alguma coisa Acontece não Ih, rapaz Eu consegui falar Eu consegui falar larva, lava Ok, jogo lá The Flores Lava Não vai encher de lava até ali não, né Não vai encher de lava até ali não Não vai encher de lava, sacanagem isso aí Ih, apagou aí, tá boladão, tá derrubando alguma coisa do céu, ó Vacilão isso aí Caraca, como eu odeio O único coisa que eu gosto de jogo plataforma é isso, cara Tem que andar nessas coisas Não, não Ah, qual é Seu maceteiro filha da mãe Eu tô, ah Fala, pô, eu tô atrás do negócio Run, Forrest, run Corra, pequeno Toad Nossa, cai na cabeça do boss Basicamente você não fez nada pra matar ele Você só ficou Correndo, pegando coisa, pegando coisa Ele vai, cai na cabeça dele Tô passando, desculpa Ah, não, não, também Ele tá tipo tonto, mano Ele ficou tipo tonto Não matou ele, não Ah, quando você passa Ah, quando você cumpre tudo Ganha uma corola Deve ter alguma coisa depois pra isso Mas é isso aí, galera Isso aí foi um gameplay rápido Da demo pra vocês Dar uma olhada Do Capitão Toad, né Capitão Toad Trestry Tracker Cadê? É isso mesmo Deixa eu confirmar Isso mesmo Capitão Toad Trestry Tracker Espero que tenham gostado Se não for inscrito Se inscreva Não esquece de deixar aquele like E seguir a gente aí Nas redes sociais Valeu aí, galera Fui Trestry Tracker Trestry Tracker Trestry Tracker Obrigado.